Shalom irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Em Yom Kippur, do anoitecer de hoje, do dia 24 de setembro, ao anoitecer do dia 25 de setembro, celebramos em Yom Kippur, o dia em que buscamos receber o perdão divino. Deixar bem claro, irmãos, que todos os dias nós podemos clamar pela misericórdia do Eterno, e todos os dias nós podemos receber o perdão do Eterno. Porém, existe um dia específico, e é Yom Kippur, segundo a cultura judaica, o contexto judaico, e eu creio assim também. Assim, aqueles que, por acaso, eu possa ter magoado, eu peço perdão, aqueles que eu possa ter ajudado, eu queria ter feito mais. Aos muitos que eu me neguei a ajudar, eu peço sinceras desculpas. E aqueles que me ajudaram, eu sou profundamente grato. Em Yom Kippur, o dia do perdão, que todos nós sejamos inscritos no livro da vida. Durante os dez dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nossos nomes são revisados por Deus. Em Yom Kippur, segundo o judaísmo, nesses dias, o Eterno organiza o julgamento das pessoas. Todas as ações e pecados são avaliados, e o veredito é passado. Quem deve viver e quem deve morrer. O período de dez dias até Yom Kippur, nos permite trabalhar as energias de Keter até Malhut. Para a gente estabelecer e criar nosso recipiente para nos conectar com o Eterno cada vez mais. Até o fim da festa de Sukkot. E Yom Kippur é onde nosso nome é inscrito no livro da vida. Porém, a intenção é que nós mesmos assinemos o livro da vida. Assumindo nosso compromisso e responsabilidade com a nossa alma e o nosso trabalho. E a nossa missão espiritual. Sem se desviar. Sem que outras pessoas assinem por nós. Ou seja, assumam a nossa culpa. Nós temos que ter responsabilidade e deixar claro diante do Eterno que nós pecamos. Xalão, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL